Todos precisam estar prontos para lidar com a volatilidade e todos devem pensar a longo prazo Pois a longo prazo estou confiante de que isso será um ativo multimilionário por moeda Estamos um pouco aquém do que chamo de próxima coisa, eu chamo de grande impressão, certo? Então a próxima grande impressão virá quando algo quebrar Talvez o mercado de títulos, talvez o mercado de ações, o que quer que seja E o governo perceber que se fazer isso, caso contrário, tudo entrará em colapso Isso está acontecendo lá fora, a data para isso é 18 meses, a data interna é amanhã A data média disso é 6 meses, talvez de 6 a 9 meses Acho que quando isso ocorrer o Bitcoin ultrapassará o nível de potência Teremos um movimento de dois desvios padrão acima e iremos para 300, 350 Na atualização do mercado de hoje, estamos super animados em compartilhar a nova previsão de preço Do Bitcoin de Lawrence Leopard Ele está prevendo um grande aumento nos preços do Bitcoin até 2025 e além Leopard, que tem suado o alarme sobre os gastos imprudentes do governo E o enfranquecimento constante de moedas tradicionais como o dólar americano Acredita que estamos nos aproximando do fim do sistema financeiro atual De acordo com Leopard, o sistema está desmoronando devido aos gastos e dívidas que estão completamente fora de controle Ao contrário das moedas apoiadas pelo governo, que podem ser facilmente infladas Ativos como o Bitcoin são diferentes O Bitcoin tem um suprimento limitado E os seus eventos do halving tornam ainda mais difícil inflar Protegendo assim o seu valor ao longo do tempo O Bitcoin já superou muitos outros ativos Especialmente quando comparando aos balanços dos bancos centrais como o Federal Reserve Quanto mais estes bancos imprimem dinheiro e enfraquecem as suas próprias moedas Mais forte o Bitcoin se torna em comparação com elas Leopard acha que os bancos centrais estão prestes a inundar a economia global Com uma enorme quantidade de dinheiro novo Mais ainda do que vimos durante a crise financeira de 2008 Ou a pandemia do Covid-19 Ele prevê que quando essa impressão de dinheiro começar O Bitcoin pode chegar aos 350 mil dólares E se as coisas piorarem pode passar um milhão de dólares por cada moeda Agora irei mostrar clipes da entrevista recente de Leopard Com Stefan Leverow E antes de fazermos isto por favor Não se esqueça de esmagar o botão de curtir e de se inscrever no canal Existe a possibilidade que tenhamos uma deflação tão severa Que mesmo à luz da grande pegada Tudo ainda entra em colapso como em 29 E haverá uma enorme corrida por liquidez E o Fed fará tudo o que puder para fornecer liquidez Mas na ausência do envio literal de cheques na forma de UBI para todos A economia entrará em colapso E nesse caso o Bitcoin provavelmente se corrigirá do pico de 2 ou 300 para 85 E o ouro também sofrerá uma correção séria Porque teremos um impulso realmente deflacionário Acho que o próximo passo será a impressão maior A economia está entrando em colapso total Ninguém tem dinheiro Os preços de tudo estão caindo Vamos literalmente fazer UBI Em que enviaremos a cada família um cheque de 50 mil dólares Para manter as coisas funcionando E para mim esse será o último E nesse momento o Bitcoin chegará a 1 milhão O ouro chegará a 40 mil Em 2030 efetivamente a moeda falhará E terá de haver algum tipo de reunião política de mentes para resolver o problema E eu vejo o prazo para isso como provavelmente 2027 Talvez até 2030 2031 Se considerarmos que esta é a quarta virada E observarmos a duração média das quartas viradas Começarmos em 2008 Que é o que eu faço E adicionarmos a duração média E iremos O final do período de 2020 Com o período de 27 8 9 2028 A propósito Em qualquer momento Tudo isso poderia ser interrompido por uma redefinição monetária E um comportamento responsável de Washington Mas Acho que na ausência de uma crise Simplesmente Não vejo como isso será feito Não acho que isso aconteça Enquanto Acho que infelizmente Teremos de nos dirigir para uma crise E acho que a crise ocorrerá Como descrevi Daqui a alguns anos E nesse momento As pessoas estarão tão frustradas Irritadas Magoadas E sem dinheiro Que um político que se levante E diga Sabe qual é o problema aqui Não temos uma moeda sólida E temos de adotar um padrão moeda sólida É assim que vai ser É assim que vai ser E vamos reiniciar E começar do zero Essa pessoa vencerá De forma esmagadora Sei que Alguns acham que os EUA Vão se separar E isso, aquilo e aquilo outro Acho que agora É muito mais provável Que haja Apenas uma espécie de convenção Constitucional Que tente Redefinir as regras E espero que as pessoas envolvidas Façam um bom trabalho Para que possamos colocar o mundo de volta Em uma base monetária sólida E Quero dizer Quando isso acontecer As coisas ficaram ótimas E Você vê esses Robôs que estão surgindo Quero dizer É melhor que os trabalhadores Da indústria portuária Consigam um bom acordo Desta vez Porque daqui a 10 ou 15 anos Eles não terão mais emprego Existem muitas forças Deflacionárias positivas Que aumentarão O padrão de vida De todos nós Se conseguirmos implementar Energia nuclear Algo que realmente Precisamos fazer No entanto Como o Saylor Corretamente aponta A inteligência artificial Vai aumentar a demanda Por energia nuclear Pois a IA necessita De grandes quantidades De eletricidade São eventos contrastantes Ocorrendo no mundo Atualmente Muitas coisas positivas Mas também Algumas coisas Bastante negativas Tudo acredito Que o fato de o governo Não controlar a impressora Resultará em um mundo Com muito menos conflitos Estamos falando De um período de tempo Em que Temos algumas guerras Em andamento E elas são muito feias E muitas pessoas Estão sofrendo E tudo isso é trágico Para mim tudo isso Ocorreu porque Esses governos Centralizados Podem pagar Por essas coisas Se tivéssemos Um sistema mais Decentralizado Ninguém votaria Para matar outras pessoas O mundo melhor Está chegando Mas não quero Passar por essa Tempestade em particular Não posso simplesmente Soprar raios de sol Nas saias das pessoas Como dizem Estamos realmente Em uma tempestade E acredito que Negar isso Ou tentar ser positivo Ou otimista E ensolarado Diante dessa situação É um desserviço Acho que precisamos Reconhecer que estamos Enfrentando uma tempestade E que haverá um dia Muito melhor Após essa tempestade Mas no momento Estamos nela Do ponto de vista Das criptomoedas Não há dúvida De que Trump Seria mais amigável Pois ele mencionou A ideia de ter um toque leve Em termos de Regulamentação Talvez Até mesmo Tornando uma moeda De curso legal Etc Etc Não fiquei entusiasmado Ao ver ele anunciar Que faria sua própria Trump shitcoin Não dá para alcançar Certas pessoas Não é Diego Ele gosta de tentar Ganhar dinheiro E promover pessoas É parte de sua natureza Então fiquei desapontado Ao ver isso Mas é claro A escolha entre os dois Para mim é evidente Porque um é muito mais A favor dos negócios Das criptomoedas E do bitcoin Do que o outro Acho que Do outro lado Como estávamos discutindo Antes do programa Eles derrubaram O Silvergate O Exército Anticriptografia De Elizabeth Warren Eles tentaram bloquear Muitas das rampas De acesso Um investidor em custódia Caitlyn está passando Por um momento Extremamente difícil E a política E a besteira Que o governo fez O governo E o Federal Reserve Fizeram Para tentar manter O bitcoin E as criptomoedas Em sua esfera É um absurdo E se tivéssemos Tribunais justos Estaríamos ganhando Indenizações enormes Mas minha impressão É que também Não temos tribunais justos Portanto E você sabe Mas eu Mas honestamente Eu não sei dizer Como tudo isso Vai se desenrolar Quero dizer Por outro lado Acho que provavelmente Haverá um pouco mais De restrição Por parte de Trump Eu dizer eu Mas você sabe Eu me preocupo Que você sabe Ele disse Que vai equilibrar O orçamento Ele disse Que vai cortar Todos esses custos Quero dizer Minha impressão Mas ele também Quer cortar impostos Minha impressão É que será muito difícil Para ele realmente Fazer uma grande diferença Quero dizer Luke Groman Fez um bom trabalho Sobre isso Para que o orçamento Se aproxime do equilíbrio Seria necessário retirar De 30 a 40% Do orçamento de defesa Da previdência social E do Medicare Então Quais são os recursos Quais são as chances De que a população De aposentados Nos Estados Unidos Consiga viver Com um corte De 30% A 40% Nos benefícios E que o setor E que o setor de defesa Consiga viver Com um corte De 30% A 40% Nos gastos Acho que as chances De isso acontecer Ou passar pelo congresso São extremamente pequenas A menos que haja Uma crise total E a crise total É que o dólar Está despencando O ouro está indo Para 5 mil Os bitcoins Estão indo para 250 e zero O mercado de títulos Está em desordem As taxas de juros Estão subindo E o FED Está sendo forçado A monetizar Toda a dívida Quer dizer Isso é uma crise E se isso acontecesse Talvez as pessoas Em Washington Enfrentassem a música E dissessem Quer saber Temos que equilibrar Essa merda Ou então a moeda Vai zerar Pois é E o meu nome é Rulo de Vendo Obrigado por sintonizar Aqui no canal Mentes Milionárias Espero que tenha gostado Dos insights De Lawrence Leopard Por anos Especialistas como ele Têm instado O governo A parar com os seus Gastos Improdentes De acordo com estes Especialistas O governo dos Estados Unidos Enfrenta Três opções Deixar de pagar A sua dívida Cortar gastos O que parece improvável Ou imprimir Ainda mais dinheiro Para dar início Ao ano fiscal de 2025 A dívida nacional Dos Estados Unidos Saltou Em mais de 24 trilhões de dólares Em apenas Um único dia Claramente Os Estados Unidos Não estão prontos Para cortes de gastos Ou um calote O que significa Mais empréstimos Mais gastos E eventualmente Um colapso Do sistema É por isso Que os especialistas Como Leopard Continua Enfatizando A importância De ativos tangíveis Como o Bitcoin E o Ouro Como proteção Contra este Caos financeiro O que é que você acha Das previsões De Leopard Para o Bitcoin Ouro e Prata Deixe-me saber Aqui nos comentários Em baixo Se você gostou Do vídeo Não se esqueça De esmagar o botão De curtir Inscrever-se Compartilhar o vídeo E fique conectado Conosco Enquanto Exploramos As forças Inovadoras E disruptivas Que moldam As tecnologias Decentralizadas Até amanhã E até lá Tenham o resto de dia Fantástico Tchau Tchau